A gestão é minha, cheira a buceta Tá massa, tá massa Ela falou que quer fuder e aguenta a noite toda Fica de quatro e eu vou empurrar sua raposa Já tá toda molinha, cruzou na pressão Galvinha, tu se fudeu, hoje não tem pano não Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Vai, joga a tirequinha moça, vai na rola, senta com força Vai, joga a tirequinha moça, vai na rola, senta com força Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Vai, joga a tirequinha moça, vai na rola, senta com força Ela falou que queria fuder, ela falou que queria fuder Ela falou que queria fuder, joga a tirequinha moça, vai na rola, senta com força Vai, joga a tirequinha moça, vai na rola, senta com força Escama Polo na base Ela falou que quer fuder E aguenta a noite toda Fica de quatro e eu vou empurrar sua raposa Já tá toda molinha Cruzou na pressão Malvinha tu se fudeu Hoje não tem pano não Ela falou que queria fuder E aguenta a noite toda Joga terequinha moça Vai na rola Senta com força Vai Joga terequinha moça Vai na rola Senta com força Vai Você tá com força, vai na rola Você tá com força, vai na rola Ela falou que queria f2d Você tá com força, vai na rola Escama Polo na base